Vamos começar nossa quadragésima edição do Projeto Cultural Sábado ao Som da Viola com o apoio dos amigos da cantoria, hoje visitando as comunidades, a primeira comunidade, o Sítio Aningas Memorial do Boi do nosso amigo Chico da Faceira, com todo o apoio também do nosso amigo Giliard Moura Diretor de Cultura de Limoeiro do Novo Pelé se encontrou com o Zico para poder jogar bola O professor se encontrou com o aluno na escola E eu me encontrei com José no sábado ao som da viola Hoje a Língas me consola e eu me sinto mais liberto Município Limoeiro do Sapé fica por perto Até de olhos fechados pra vir pra cá eu acerto A noite deixa o deserto pra se encontrar com o dia Pedro encontrei com o João, José encontra Maria E eu encontrei meu poeta para fazer cantorim Com Aldeni nesse dia eu acho facilidade Procurando romantismo e canto na comunidade Meu coração é pequeno pra tanta felicidade O ruim encontra maldade O sol encontra o que é quente A Bíblia está com o católico mas também encontra o crente E eu me encontrei com vocês pra poder cantar a repente Eu me sinto independente e tudo melhor eu procuro Saí do pó dessa terra Pulei pra cima do muro Pra mão abrir o castelo e eu conseguir meu futuro A noite encontra o escuro e o que é bom ninguém enjoa Sei que o patrão se encontra também com sua patroa E a nossa dupla se encontra pra fazer cantiga O tetéu caça a lagoa para poder pernoitar A sereia vai pra ilha e o marujo vai pro mar E eu procurei a antigas para chegar e cantar A noite encontra o luar Outra encontra a timidez Aquele que tem comércio tem que encontrar o freguês Eu encontrei a viola e o meu amigo e vocês Fraqueiro procura reis pra poder gozar carinho O sapão é pra gaiola pra pegar o passarinho E eu que encontro a liberdade trilhando neste caminho O pássaro encontra o ninho O pássaro encontra o ninho É pra encontrar a bala em mim Quando é noite de inverno se encontra a noite fria E eu me encontrei com a plateia pra dar show de poesia A noite encontra o dia O mês vai procurar o ano O rio que é pequeno vai em busca do oceano E eu cheguei nesse lugar pra Deus brilhar no meu plano O novo encontra o decano E o padre encontra a fé Quem não tem um carro novo se encontra andando a pé E na estrada do repente me encontrei com José O menino hoje Areia encontra a maré Católico pensa em Jeová O veneno encontra o doce E o feiju encontra o preia E eu encontrei os amigos Nas terras do Ceará Se encontrou em Quixada Grande Raquel de Queiroz Eu encontrei a viola e o sopro da minha voz Pra repartir poesia com você e todos nós O rio encontrou na foz Aluno encontra a escola E José de Anchieta Viu e nasceu de Loyola E eu encontrei Aldemir No patamar da viola No sábio ao som da viola E afastei a que me fez Para encontrar o comércio Cadê amigo e freguês Aqui no sítio Amigas Para cantar pra vocês O ano encontrou o mês Semana encontrou o dia O fogo na hora quente Encontrou a hora fria E eu reencontrei vocês Na noite da cantoria No tapete da poesia Estou me encontrando agora Aquele que está doente Sei que se encontra e se escora E eu me encontro com alegria E quem que alegria não chora O bem encontra a melhor A passada encontra o presente O rio encontra o mar E churrada encontra o enchente Eu encontrei meu colega Na noite que tem repente O cartão que encontra o quente Aquele que tem juízo Quem vive a fazer o que é bom Se encontra no paraíso E eu me encontro com José Em um show de improviso A cobre encontrou o guiso O céu encontrou o terreno A água encontrou a sede E o doce tira o veneno E eu encontrei os amantes Da poesia no terreno Não tem poeta pequeno Se eu se encontrar ao repente Tem um que canta veloz Se encontra muito valente Eu me encontro com vocês Assim sucessivamente A boca encontrou o dente E o sol encontrou o luar Cacipão achou o açude E o rio encontrou o mar E eu encontrei meu colega Para poder trabalhar A noite encontrou o luar E eu encontro o paraíso Procuro fazer o que é bom É pra não dar prejuízo Tem quem encontrou o palaio E eu encontrei o improviso O choro encontrou o riso O bem encontrou a dor A rosa encontrou o perfume Perfume encontrou a flor E eu encontrei a plateia Que admira o cantador Eu encontrei o valor Eu encontrei o valor Pra poder botar meu pé Na xícara que eu bebo água Também encontro o café E encontrei o sítio Onindas Bem pertinho do sapé A mão encontrou o pé E o pé encontrou o sapato A vila encontrou a rua A cidade encontrou o mato Eu encontrei essa noite Pra defender meu contrato Sem ter repente barato Também encontro o roteiro Já encontrei Aldercy Que é varte de limoeiro E hoje encontro com Zé Gomes Cantando nesse terreno Patrão encontro o vaqueiro O vaqueiro encontro o seu gado O futuro encontra hoje E hoje encontro o passado E eu encontro coisa boa Para cantar do seu lado Me encontro realizado Em vir cantar com o colega Vendedor é quem se encontra Despachando na bodega E a nossa dupla se encontra Na noite do pega Eu pego O freguês encontro a dega O liso caça o dinheiro O cego encontro é quem vê Pra sair do desespero E eu encontro essa terra Que é do meu companheiro Valeu Obrigado Valeu E aí E aí Obrigado.